Olá pessoal, estamos nos preparando então para mais uma brincadeira com desenho e pintura. E hoje, especialmente para o pessoal que gosta de animais, nós vamos então trabalhar esse tema. Bem, aproveitando que nós estamos nesse período em que a moda está se modificando, nós vamos então aqui hoje, nós vamos fazer umas opções, porque aí você pode fazer em casa, você pode fazer tranquilamente, não é? Essa decoração da máscara que está protegendo todo mundo para não pegar o vírus da Covid-19, para não entrar na estatística da pandemia. Então hoje eu vou fazer duas etapas. Nós vamos desenhar basicamente o focinho do nosso animalzinho, a lápis. Então a gente vai fazer a lápis para entender a estrutura, a anatomia. E depois nós vamos fazer um outro desenho de um focinho, né? Pintando, e nós vamos pintar hoje com lápis de cor. O uso da técnica mais elementar, aquela que a gente aprende na escola, não é verdade? Usando lápis de cor. E se houver interesse maior, aí a gente faz isso com tintas e em outros materiais. Então hoje, como é uma apresentação, nós vamos fazer em papel, isso daqui que eu estou, folha de papel, sulfite. E nós vamos fazer os desenhos primeiro aqui, não é? Para a gente ter uma noção. E quem gostar, vai sabendo fazer, vai poder decorar a sua máscara, não é? Por exemplo, esta eu fiz com tinta. Tinta acrílica comum, não é? Olha só, essa foi com tinta normal, tinta acrílica escolar. Então você vai poder fazer a sua máscara também, não é? Usando outros materiais. Hoje eu vou fazer com mais simples, porque a intenção é que quem não tem habilidade para desenhar, quem não faz isso com muita prática, possa fazer tranquilamente. Então é um processo simples e fácil para qualquer pessoa, mesmo não sabendo as técnicas básicas de desenho, vai poder fazer. Tá bom? Eu acho que já dá para começarmos essa nossa brincadeira de hoje. Deixa eu ver quem... Oh, vão... Quem está presente hoje? A Raíra, o Orlando, de História. Só vocês então. Nós vamos começar mesmo assim e vamos ver quem vai aparecer, quem vai surgir, para que a gente dê a dica, para que todos possam, na sua casa, poder fazer esse desenho usando os materiais mais elementares. Eu acredito que esse trabalho deve ficar gravado para, posteriormente, quem desejar, poder assistir com mais tranquilidade em um outro momento, se assim o desejar. Acabou de entrar também? Seja bem-vindo, Marcos Albuquerque. Boa noite para você também. Chegou? Chegando? Maravilha! Então, Marcos, já estamos começando. Como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com desenho de focinhos. Então a gente vai começar fazendo desenho a lápis e depois nós vamos usar lápis de cor. Como eu disse, a pintura, propriamente dita, não dá para fazer agora. Por quê? Porque não temos como ficar, as lojas estão fechadas para a gente poder comprar o tecido, para fazer as máscaras aqui. Então isso fica para um momento mais para frente. Tá bom? Vamos então começar com essa primeira etapa, porque já que vai ficar gravado, é o nosso vídeo para o canal do sábado de hoje. Já estamos com 8h06, 20h06, então já dá para a gente, iniciar o processo, tá bom? Então vejam que a coisa é simples e fácil para ser produzida, para ser feita. Acompanhe o passo a passo devagarinho, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o básico, né? Primeira coisa, vocês devem estar vendo aqui o desenho da máscara. Então eu vou fazer o desenho da máscara forte para que todo mundo possa enxergar. Esse aqui, ó. Aqui eu estou contornando o espaço que corresponde ao corte da máscara. A parte de cima e aqui a parte de baixo. É importante fazer esse traçado para a gente localizar o que nós vamos desenhar, que é nessa parte central aqui. Primeira coisa, vamos determinar aonde vamos localizar o focinho. Então o focinho usamos esse tamanho porque a partir daqui a gente já vai fazer a parte que vai ser a boca. E hoje vamos aproveitar e fazer aquela graça em que o nosso bichinho vai estar como característico dos animais porque a transpiração deles se dá também por meio da língua. Então a gente põe ele com a língua para fora. Então, primeira coisa, determinei o meio, né? O focinho, nós vamos colocar aqui, ó, uma forma geométrica, um círculo, né? Tem focinho que é muito parecido com o círculo, mas é importante saber que eles possuem um formato um pouquinho diferenciado. Depende do animal que a gente vai fazer. Este, por exemplo, o focinho tem essa forma. Aqui ele vai fazer uma curvatura, tá certo? E essa curvatura vem logo em seguida descendo para fazer a narina dele, a primeira narina. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para enxergar melhor, para vocês poderem enxergar melhor também. Depois vamos para o outro lado simétrico, né? Aqui está, vem, é aberto aqui em cima, não é? E aí ele faz esse movimento. Esta é a parte da narina que eu estou rabiscando agora. Então pode soltar a mão que é fácil, é simples, não é? Você pode fazer com tranquilidade. Então é, puxando aqui, ó, vem, faz uma espiral. Vem, faz uma espiral. E aqui é a parte de cima, por aqui é que vai estar representando brilho e outras coisas mais, tá bom? Depois vem para cá para... Ele costuma ter uma divisão central e aqui vai dividir um lado para a esquerda e o outro lado, não é? Para construir este que nós estamos fazendo. O focinho do cachorro, do animal, como qualquer focinho, é semelhante ao nariz de uma pessoa. Tem formatos variados. Então eu marquei aqui, ó, o tamanho e o espaço aonde ele estará. Depois disso, nós vamos descer um lado para a esquerda, um lado para a direita. Então, ó, você quando estiver fazendo, olha para ter um pouco de simetria, porque nós estamos fazendo, não é? Uma coisa que tem um lado muito semelhante ao outro. Vamos dizer até igual. Então, fiz esse movimento. Depois, nós vamos fazer com que o nosso animal esboce um sorriso. Então ele vai fazer isso, ó. Estou usando formas geométricas para ajudar na simetria. Olha como é simples, ó. Eu risquei um para lá, um para cá e depois é como se fosse a letra W. Dá para ver aí a letra W? Muito bem, a letra W. Depois a gente arredonda isso tudo, tá? Bom, feito a letra W, que é a parte de cima do focinho, vamos fazer agora a língua. A língua vem saindo daqui um pouquinho, porque senão cai fora do espaço da nossa máscara. Então a língua está aqui e logo abaixo da língua entra uma parte escura do lábio do animal e em seguida vem um pouquinho da parte inferior, que vem um pouco para cá e vai se encontrar com essa aqui, ó. Vamos se encontrar. Então ele vem, abre para se encontrar com essa daqui. Às vezes pode ser que apareça um pouco de dente e tudo mais. Nesse caso nós vamos simplificar. Então vamos fortalecer para verificar a forma arredondada, porque as figuras são arredondadas. Então aqui está, ó, arredonda, arredonda, aqui arredonda também, olha só. E tudo arredondado. Aqui está, ó. Você vai fazer isso. Depois do W, arredonda esse W. Agora eu vou fortalecer a parte da língua que fica logo embaixo para a gente enxergar melhor qual é o formato que tem. E logo em seguida, essa parte aqui que nós vamos depois preencher, que é uma parte escura, que é o lábio do nosso animal. E em seguida sobe para fazer o fechamento e concluir a boca. E logo aqui, ó, nós vamos ter essa parte que será com pelos, a parte de baixo, né, da boca do nosso animalzinho que estamos fazendo neste exato momento. Então aqui está o sorriso dele. E aqui, ó, completa o focinho. Vem para cá, não é? E vem para cá. O restante, você quiser, pode só sugerir, não é? Sugerir que aparece alguma coisa e simplifica para que ele vá desaparecendo, porque a máscara vai ficando, vai escurecendo para trás. Agora que nós fizemos isto, é hora de sombrear, para a gente ter isso mais forte. Então o sombreamento, nós vamos começar aqui, deixando já uma área, ó, vou fazer mais forte, aqui é a parte do, a parte da narina. Então já dá para ver que está bem mais forte, não dá? A narina. Nós vamos deixar levemente aqui, ó, uma partezinha que será o brilho. Porque esta área, ela é úmida. E para demonstrar essa umidade com mais clareza, é bom colocar os brilhos. Os brilhos é que determinam muito. Lógico que além de superfícies brilhantes, superfícies úmidas, molhadas, também são representadas com esses contrastes. Como nós vamos ter aqui em cima, aqui do lado, em alguns pontos, o brilho. E conforme for, a gente faz um brilho do outro lado. Isso que eu estou fazendo é marcando onde eles estão. Feito isto, agora a gente pode preencher. Porque geralmente, mas nem sempre, o focinho é bem escuro. Bem mais escuro, não é? Então a gente vai fazer isso agora, escurecendo. Vamos escurecer para dar a textura do nosso animal. Aqui está. Eu não estou fazendo totalmente preto. Estou fazendo ele apenas escuro, dando uma escurecida somente. Porque é isso que dá a textura geral do nosso animalzinho. Do que é esse material, que é diferente do que está aqui em volta. Então aqui está a textura básica. Já preencheu. Aqui a narina é um pouco mais escuro. Porque é a parte baixa. Então aqui é mais escuro. E em seguida a gente contorna um pouquinho, escurecendo também. Escurecendo e fazendo como se fosse um degradê. Esta é a parte que a gente vai escurecendo em forma de degradê. E construindo o que falta. Aqui. Então essa é a ideia para que a gente tenha noção da anatomia. Quando tivermos que fazer. Quando vocês forem de repente, havendo interesse, fazer isso na sua máscara. Você já tem noção aonde você vai escurecer. Aonde você vai deixar mais claro. Então aqui está a primeira etapa em que nós estamos escurecendo. O focinho. Depois disso, vamos para a outra parte escura. É a parte embaixo na boca dele. Então essa parte aqui. Vai ser feita bem mais forte. Bem mais forte. Aqui também. Essa parte é escura. Para este animal que nós estamos fazendo. Se caso você tiver foto. Alguém aí tiver foto do seu animal de frente. Que apareça essa parte do focinho e tudo mais. Quem sabe a gente pode pegar e fazer como exemplo. Numa próxima oportunidade. Então aqui foi feita a base. Sabendo que embaixo aqui da língua. Nós vamos ter a sombra do focinho projetada na língua. Então vem uma parte escura também. Olha só. Então escurece do mesmo jeito. Aqui está. Um degradê. Para deixar a língua levemente texturizada. Só que bem mais clarinho. Não tão escuro como o que nós fizemos ali. Então aqui representa a língua. Não é? Já? Então vamos mais rápido. Que o tempo voa. Então aqui. Já fizemos a parte do focinho. Agora vamos escurecer levemente aqui embaixo. Para mostrar que essa parte. É mais baixa. Fica embaixo. Não é? E ele vem fazendo um degradê para fora. Vem fazendo um degradê para fora. Olha só. Vai sumindo. Vai sumindo. E aqui a mesma coisa. Pode fazer o focinho. Que estaria aqui. A parte que se eleva. Então a gente dá uma acelerada. Porque o tempo voa. Quando a gente está se divertindo. Essa parte representa então. O avanço do focinho do nosso animal. E aqui. Também em alguns casos. É um pouquinho escuro. E tem como se fosse uma representação. A área onde o bigode vai saindo. Então fica uma marca mais acentuada. Acompanhando aqui. A curvatura do focinho. Depois disso. Podemos até. Vamos imaginar que esse nosso animal. Tem alguns pelinhos saindo daqui. Então o que você faz? Da onde sai essa marca. Você simplesmente solta a mão. Pega em cima. E vai soltando. Como se fosse os pelos. O bigode de um gato. Tem alguns cachorros que tem. Isso. Às vezes mais. Às vezes menos. Esse aqui. A gente até vai fazer um pouquinho. Para mostrar essa partezinha. Mais saliente. Feito isto. Você praticamente já tem o desenho. De um animal. Para poder construir o seu. A sua. O seu desenho. Então dá uma olhadinha. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Se eu enxergo. Olha só. Então aqui. Já estaria. Ou por aqui também. Olha só. Eu acho que já dá para ver. Como está. Não é? Ficando. Então vocês viram que. Acompanhando esse passo a passo. É muito simples. Não vai ter tanto segredo. Mesmo para quem. Não conhece. Não sabe. Agora feito essa mancha geral. Que pode até. Se você desejar. Você pode pegar um pedaço de papel macio. Tipo papel toalha. Papel higiênico. Dobra ele assim. E pode suavizar. Assim ó. No caso do desenho. Você pode dar essa suavizada. Para que a sombra. Não fique tão marcada. Olha aqui. Suavizou. E depois disso. Vamos dar uma marcada de pelo. O pelo. Você simplesmente. Dependendo do pelo. Já vai riscando. A direção que ele toma. Então aqui ó. Eu estou imaginando. Que o pelo vai nessa direção. E olha. Dá para ver esse risquinho leve. Que eu estou fazendo aqui agora. E aí. Dá para ver? Dá para ver essa textura? Dá para ver a textura perfeitamente. Legal. Então olha. Essa é a textura. Que depois que você fez a suavidade. Você vai riscando. E importante. Acompanhe a direção que o pelo toma. Tá bom? Ó. O pelo vai para lá. Então você vai fazendo. Não é? Naquela direção que ele toma. Isso já ajuda. A dar volume. Inclusive. Ajuda a construir. Não é? A ideia da direção do pelo. E o volume que ele ocupa. Então aqui. É mais escuro. Eu faço um pouco mais. Para lá. Vai ficando claro. Eu vou deixando mais clarinho. E aqui. Tem a parte do pelo. Que vem. Dividido. Aqui de um lado. Vem para cá. Não é? Ó. Então eu já estou fazendo. Nessa direção. Imaginando que esse cachorro aqui tem. Pelo. Bastante pelo. E visível. Então aqui já vai fazendo. Aqui. Já dá para fazer também. Essa direção. Que aqui mudou de direção. Aqui ó. Vem para cima. Eu acho que já dá para ver. Essa direção do pelo. Então assim ó. Você vai riscando. Para um lado. E para outro. E aí tem. Não é? A ideia. Do pelo. Do animal. E isso pode ser feito. Se fosse. Já estivéssemos fazendo no tecido. É. Seria o pincel. Que você aperta. Você começa fraquinho. E depois vai apertando ele. Conforme. É. Você quer engrossar um pouquinho. E depois. Vai no final. Levantando. Para que possa ficar. Mais fino. Então olha só. Esta. É a forma. De. Texturizar. Para fazer o pelo. E é uma textura bem rápida. Não é? Uma textura. Que ao mesmo tempo. É simples. Mas dá ideia. De um certo realismo. Para o seu pelo. Para dar ideia do pelo. Nós não vamos. Lógico. Aqui. Fazer aquela coisa. Super realista. Porque primeiro. Nós não temos. Esse tempo todo. Para isso. E trabalho realista. Demora. Mais tempo. A gente precisa. De muito mais tempo. Porque ele é. Muito mais. Demorado. Então aqui. Já estou. Marcando. Aonde vem. O focinho dele. E vamos. Finalizando. Essa parte. Do lápis. Com essa textura. Ó. Tem uma pessoa. Que está perguntando. Se você está fazendo isso. Com a aerógrafa. Esse daqui. Eu estou fazendo. Com. Lápis. Por enquanto. Mas. É possível fazer. Tanto com aerógrafo. Quanto com pincel. E eu. Vocês verem. Existem canetas. Que pegam em tecido. Que dá para fazer em tecido. Se. A turma. Tiver interesse. Que mostre. Alguma coisa parecida com isso. Também. Com aerógrafo. Claro. A gente faz. Com. Usando. O aerógrafo. Vamos usar o aerógrafo. Para mostrar. Não é. Como é que a gente trabalha. Com o aerógrafo. Para fazer. Esses trabalhos. As camisetas. Não é. Também é possível. Dá para fazer. De todos os jeitos. Com aerógrafo. Com pincel. Com caneta. Com lápis. Lógico que. No caso do lápis. É uma coisa que sai. Então. O que vai mudar. É o que você usa. Para não sair. Por exemplo. Esse aqui. Nós fizemos com. Com lápis. Mas dá para fazer. Se eu quiser pegar uma canetinha. Também posso contornar com canetinha. Coisa importante. Nós fizemos aqui. O focinho. Mas é importante. A gente saber que. Um focinho de um animal. Ele. É uma parte muito importante. E ali. Existem glândulas. Em que ele. Pode perceber melhor. O cheiro. Alguns. Você pode. Para não demorar muito. A gente fazer a textura. A gente pode simplesmente. Fazer. Como se fosse. Uma textura aleatória. Para dar ideia. Que existe uma textura. No focinho. Aliás. Quem tem animal. Deve. Provavelmente. Já. Ter observado. E sabe. Muito bem. Do que eu estou falando. Então. Eu estou agora. Mostrando. Que. Esses nossos animais. Aí. Eles. Têm. Essa textura. Não é uma coisa. Lisa. Como. Não é. A gente. Talvez. Imagine. Então. Visto de perto. E como esse. Já é um tamanho. Razoavelmente. Grande. Dá para ver. Que. Essa textura. É também. Visível. Eu espero. Que tenha. Condições. De ver. Essa textura. Que eu estou fazendo. Aqui. Será que dá para ver? Dá para ver. Então. Observem. Que. O focinho dele. Já mudou. Já é uma textura. Diferente. Não é. Dessa parte. Por exemplo. Da língua. Que se a gente. Alisar. Com um papel. Ela fica. Mais. Macio. Não é. Muda. Totalmente. Principalmente. Se. Usarmos. A borracha. Para. De repente. Dar. A ideia. De que tem. Um brilho. Não é. Que possa ter. Um brilho aqui. Que possa. Sair para lá. Que possa. Nesse meio aqui. Surgir. Um pedacinho. Então. A gente. Pode fazer. Essas coisas. Aqui. Seria. O brilho. Não é. O brilho. Estamos deixando. O brilho. Lá em cima. E aí. Nós temos. Eu acho. Que a gente. Pode parar. Porque. A lápis. A base. É esta. Que você. Pode construir. Com facilidade. Com tranquilidade. Tranquilidade. Você. Vai. Desenhar. A sua máscara. Porque agora. Você já viu. Que é. Muito fácil. Que você pode. E consegue. Fazer. Com tranquilidade. Basta. Seguir. Essa anatomia. Do animal. Fazer o risco. Que deve. marcar. Aonde precisa. E aí. Olha só. Prontinho. O seu. Desenho. Está aí. Pronto. Para ser transferido. Para o. Tecido. Para o. Pano. Para que você. Possa. Depois. Usar a sua máscara. Muito bom. Então. Olha só. Esta. Nós fizemos. A lápis. Dá uma olhadinha. Fácil. Não é? Tranquilo. Mesmo. Olha aí. Ó. Agora. Eu vou mostrar. Então. Para vocês. A que nós fizemos. Com. Tinta. Esta. Eu usei. Vou deixar. Do lado. Esta. Eu usei. Com. Tinta. Então. Dá uma olhadinha. Eu acho. Que dá para ver. A textura. Também. Não é? Então. Esta foi. Com tinta. Que. Esta mesma. Tinta. Você pode. Aplicar. No. Tecido. Você pode. Fazer. Esse trabalho. Também. No tecido. Tá certo? Aqui está. E. É possível. Também. Fazer. Com. Lápis. De cor. Olha. Essa daqui. Eu acho. Que o tempo. É. Curto. Né? Para ficar. Fazendo. Para. Todas. As técnicas. Então. Olha. Só. Esta. Nós. Fizemos. Com. Lápis. De cor. Vou. Perguntar. Então. Por. Que.